Máximo Respeito Juntos celebrando a vida Na força daquele que tudo pode Quando a estrela da manhã Trilha, eu sei, é hora É hora de cantar com a alma E rasgar o coração É pra deixar fluir o que há de pão em nós Quando a luz do teu olhar Brilhou dentro do meu lar Encheu a minha alma Transbordando o coração Ela me devolveu a alegria E a dor do mal a minha levada Eu sei agora Estou livre pra voar E agora Estou livre Estou solto no ar Sou a vida no céu Amor e no chão Sou da cor do mar Sou da cor do céu Sou da cor da terra Vivo pra cantar Canto pra viver Minha vida é um som de ar E quem não quer amar desperdiça chance De ser feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Quando a estrela da manhã Brilha, eu sei, é hora De cantar com a alma E rasgar o coração Que é pra deixar fluir O que há de bom em nós Quando a luz do teu olhar Brilhou dentro do meu lar Encheu, encheu, encheu Transbordando o coração Ela me devolveu a alegria Que a dor do mal levou E agora Estou livre pra voar E agora Estou livre Estou soco no ar, sou ave no céu Lá foi no chão Sou da cor do mar Sou da cor do céu Sou da cor da terra Vivo pra cantar, canto pra viver Minha vida é um sol Minha vida é um sol E quem não quer amar Desperdiça a chance De ser perdido Estou Estou solto no ar, sou ave no céu Na árvore no chão Sou da cor do mar Sou da cor do mar Sou da cor do mar Sou da cor da terra Vivo pra cantar, canto pra viver Minha vida é um sol Sou da cor do mar E quem não quer amar Desperdiça a chance De ser Aí Vou caminhando Eu vou seguindo Eu vou Na palma da mão, circo voador Comigo assim Positividade Ei Vou caminhando Eu vou seguindo Eu vou cantando Eu vou Vou caminhando Eu vou seguindo Eu vou cantando Vou caminhando Eu vou seguindo Eu vou cantando Os passos de diarô Vou caminhando Seguindo Eu vou cantando De meu mestre Indy Oi Vou caminhando Eu vou Seguindo, cantando Eu vou, eu vou Vou caminhando, seguindo, cantando Eu vou, eu vou Vou caminhando, seguindo, cantando Eu vou